Parece-me claro que as circunstâncias empurram para um reencontro e redefinição da esquerda portuguesa enquanto alternativa à pastosidade em que se tornou a vida política oficial, isto é, enquanto espaço de união à esquerda do Bloco Central. Não como simples e redutora federação de pequenos grupos de ativistas, o que, longe de somar, poderia subtrair, mas como expressão de um largo campo político que, filiado ou não nos partidos tradicionais, se encontra na realidade politicamente órfão, quase completamente arredado da intervenção cívica e votando sucessivamente, não de acordo com as suas convicções, mas subjugado pela lógica alheia do mal menor. É essa força anestesiada que é preciso devolver ao exercício da cidadania. É nesse terreno social, político e cultural que pode fincar-se numa nova atitude da esquerda portuguesa reunida na sua diversidade para uma ação comum. É sobre a história deste novo começar do Bloco de Esquerda que vos vou falar hoje. Nos finais de 1998, princípios de 99, as esquerdas que se situavam à esquerda do Partido Socialista e se distinguiam do Partido Comunista, deparavam um problema muito complicado. É que saiam de uma derrota pesada, que tinha sido o referendo sobre o aborto, que tinha sido perdido, e abeiravam-se de umas eleições em 99, onde se concorressem dispersamente, corriam o risco de pura e simplesmente desaparecer politicamente. É nesse contexto que o Luís Fazenda me procura, na sequência de uma série de artigos que eu escrevi para o público, ou era colunista do público nessa altura, falámos com o Francisco Louçã e o pessoal do PSR, juntou-se aí esta conversa ao Miguel Portas e o seu grupo da Política 21, que tinha cindido do Partido Comunista. O Luís Fazenda trazia a organização da UDP. Havia muita gente independente, sem partido, como eu próprio, e outros à nossa volta. E começámos, portanto, os quatro, o Luís Fazenda, o Miguel Portas, o Francisco Louçã, eu próprio, a conversar sobre que tipo de convergência era possível sair daquele encontro e da comum necessidade que sentíamos de que era preciso juntar esforços, porque se aproximava a uma conjuntura muito particular, encostávamos unidos ou desapareciamos. Mas a questão era estarmos unidos em torno de quê? E aí começámos a partir pedra acerca do que poderia vir a ser o Bloco de Esquerda. Começámos a conversar, chegámos ao nome, um bloco, um pouco inspirado no Bloco Nacionalista Galego, mas um bloco, até porque o bloco dava a ideia da junção de várias componentes numa só. Chegámos também neste partir pedra que sucedeu a um símbolo, que era a estrela, mas era uma estrela irrequieta e irreverente que o Renato Soeiro, o pai do José Soeiro, que era nessa altura militante a UDP e era artista gráfico, concebeu. E sobretudo, nessas longas conversas, algumas das quais estivemos ali num restaurante, o Lacerda, que pertencia a um velho militante a UDP, resolvemos... Começámos a definir o perfil do que ali iria sair. E que projeto então era esse? Queríamos fazer um partido que desse voz, voz político-parlamentar, designadamente, a uma esquerda que até aí não estava politicamente representada na Assembleia da República. Uma esquerda que se distinguia quer do social-liberalismo, da política neoliberal que seguia os governos do PS, nessa altura era o governo de António Guterres, quer essa espécie de ortodoxia reverente e um pouco passiva que era a política do Partido Comunista. Havia uma esquerda que não se reconhecia no espaço político que eles ocupavam e que, no entanto, tinha espaço social. É preciso lembrarmos que, nessa altura, questões como a violência doméstica, a legalização das drogas leves, a luta contra a precariedade, a luta contra o racismo pelos direitos dos imigrantes e tantas outras, que hoje são coisas banais na vida política e na legislação proposta no Parlamento, não existiam na vida política, parlamentar e na legislação portuguesa. É com o Bloco que, em grande parte, elas se vão introduzir. E, portanto, dar voz a uma esquerda que não estava representada, dar voz a uma esquerda que não se reconhecia no sistema político existente, dar voz a uma esquerda que conseguisse verdadeiramente influenciar a vida dos trabalhadores, a vida das mulheres, a vida dos mais pobres, a vida daqueles que tinham mais dificuldade. Essa é o primeiro passo, a primeira característica que o Bloco de Esquerda se propunha cumprir ao constituir-se. A segunda foi constituir-se como um partido particular, um partido de movimentos, ou seja, um partido que agrupava várias esquerdas, da esquerda numa causa comum, sem, no entanto, cada uma dessas esquerdas perder a sua identidade. E, portanto, um projeto político de esquerda plural, mas em torno de uma plataforma política, em torno de uma causa comum, anticapitalista, socialista, muito claramente definida, mas sem perca daquilo que era a tradição, a identidade, o percurso próprio que cada uma dessas forças trazia consigo e das experiências que as pessoas individualmente também traziam à constituição do Bloco de Esquerda. E, portanto, essa esquerda plural que é a fonte de uma democracia interna muito viva dentro do Bloco de Esquerda. Não tenho dúvidas, e digo isto sem parcialidade nenhuma, não tenho dúvidas em considerar que o Bloco de Esquerda é, no sistema político português, o partido onde a democracia interna é mais largamente prosseguida e conseguida. Em terceiro lugar, uma característica política muito importante, desde sempre, foi a de correr por dentro e correr por fora. O Bloco de Esquerda queria estar, estava, está, nas empresas, na rua, na luta das mulheres, na luta pela emancipação social, na luta pelos direitos das minorias rássicas e sexuais, na luta dos jovens contra a precariedade, enfim. Mas cada uma dessas lutas não é uma luta em si superidentitária. O Bloco de Esquerda propunha-se, como força anticapitalista, travar a luta toda e travar a luta toda junto das pessoas, na luta de massas, nos movimentos de combate social e político, ou seja, correr por fora e simultaneamente articular com essa luta a sua representação parlamentar. A representação parlamentar ser uma espécie de tribuna da luta social. Correr por dentro, correr por fora. Em quarto lugar, outra característica fundadora do Bloco é o internacionalismo. O Bloco nasceu em plena crise que levou à independência de Timor-Leste. Os primeiros dias do Bloco passaram-se nessa luta. A seguir as manifestações contra a guerra do Iraque, a seguir a Palestina. E, portanto, o Bloco de Esquerda nasceu com uma cultura de profundo internacionalismo, de profunda solidariedade com a luta dos povos do mundo e de profunda colaboração com as forças políticas que por essa Europa fora se foram criando, no fundo, ensaiando metodologias e experiências de que o Bloco de Esquerda, em termos europeus e internacionais, foi o precursor. Por fim, em quinto lugar, a unidade. A unidade que permite viver, a unidade no quadro do movimento plural. A unidade é o elixir da longa vida do Bloco de Esquerda e há de continuar a ser. Como dizia um grande pensador do marxismo de outra época, partir da unidade como objetivo, como causa comum, saber lidar com as contradições, as diferenças, etc., para regressar a uma unidade superior e mais forte. Estes três passos são passos sempre permanentes na luta do Bloco de Esquerda. Devemos cuidar da unidade como a menina dos nossos olhos, saber aceitar a diferença, saber discutir a diferença e saber partir e manter uma luta comum. Foi aqui, no restaurante 1º de Maio, na Rua da Atalaia, no bairro Alto, que resolvemos fazer uma conferência de imprensa com vista a apresentar o manifesto que tinha como objetivo recubrir assinaturas de apoio à Constituição do Bloco de Esquerda. A conferência de imprensa foi aqui, neste espaço, onde nós estamos. Estiveram presentes o Miguel Valde Almeida, o Miguel Portas, eu próprio, outras pessoas, e fez-se a apresentação formal do apelo público à subscrição de apoio ao manifesto do Bloco de Esquerda. O passo seguinte foi andar pelo país, onde fizemos reuniões de esclarecimento, apresentámos o manifesto, recoguemos assinaturas, e esse trabalho que foi feito ao longo dos primeiros meses, de janeiro para fevereiro de 1999, já todo esse trabalho culminou com a reunião da Assembleia Constitutiva do Bloco de Esquerda no dia 28 de fevereiro de 1999, no Fórum Lisboa. Nessa reunião foi apresentado, debatido e votado o manifesto, e, digamos que, de um ponto de vista formal, se declarou constituído o Bloco de Esquerda a partir dessa data. Ao longo destes 20 anos, tivemos sempre inimigos de estimação. Felizmente, quer dizer que estamos vivos e atuantes. Ainda não tínhamos começado e já diziam que não íamos durar seis meses. Elegemos dois deputados e diziam que era o máximo, elegemos seis, era o teto. Nunca poderíamos ultrapassar esse score. Tínhamos um revés eleitoral, era o princípio do fim. Tínhamos polémica interna, estava tudo a desagregar-se. E, como tudo isso não resultou, hoje dizem que somos um desgraçado de um Partido Social Democrata a devedir-se em mil estiaços. Nós cá estamos, firmes e convictos no mesmo caminho. Vimos de longe, vamos para longe, sempre a fazer a luta toda. As portuguesas e os portugueses podem contar connosco. Legenda Adriana Zanotto